Beats by Zuck Zuck One and Rogers forever Rei de rosas de family branquinho Perdoe-te várias vezes, tu não reconheces O amor que eu sinto pra te inval Tu já não me respeitas, por cima me aposta Este game já vai ao fim Jogas toda a culpa em mim Já paramos no hospital Na esquadra e no tribunal É o final desse amor Já paramos no hospital Na esquadra e no tribunal É o final desse amor Arruma tua roupa, leve tua mala Forra daqui Se não amanhã Se não amanhã Nós vamos nos matar Vamos nos ferir Vamos nos matar Eu me arrependo Poder me apaixonar Já não preciso Viver no teu amor Muitos problemas que eu enfrentei Muito amor E carrinho que eu te dei Já não há 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 Amor na relação Fora daqui Fora daqui Se não amanhã Se não amanhã Nós vamos nos matar Vamos nos ferir Mas vamo nos ferir, vamo nos matar Pode esbazar, eu vou te deixar Pode esbazar, eu vou te deixar Eu podo esbazar, eu podo esbazar Mas vamo nos matar, vamo nos ferir Mas vamo nos ferir, vamo nos matar Mas vamo nos matar, vamo nos ferir Yeah, one in hordes forever Ray de hordes, da familia breaking Yeah, yeah Yeah Amém.